Você aqui é professor do curso de gestão de políticas. O Guilherme Boulos esteve aqui no programa, ele foi questionado pelo regime comunista, socialista, tudo sobre isso. E aí ele defendeu, falou, e aí, e o capitalismo? Deu certo? Interrogação. Qual é o regime que você... O que você acha do capitalismo, do comunismo? Ótima pergunta. Obrigado. Pô, que pergunta difícil, meu. Você não é o professor? É, sei lá, não sei responder isso não. Qual dá certo, vai, mais fácil, qual que você acredita, em qual regime? Então, essa conversa, assim, é meio viciada, porque fala assim, pô, você tem que escolher entre União Soviética, né, é isso? Porque você tá pensando, não, União Soviética ou... Eu acho que a gente tem um monte de problemas pesados, né, no capitalismo. Tem muita pobreza, tem muita miséria, isso aí eu acho que não é muito aceitável. No capitalismo? É, no capitalismo tem um monte de pobreza, um monte de miséria, eu acho que isso não é aceitável. E eu acho que tem um monte de regimes socialistas aí que foram experimentados, que não tem liberdade, eu acho que também não é aceitável. E aí tem algumas coisas que são melhores. Se eu pudesse escolher, viver na Europa me parece melhor, que é um lugar que tem serviço público, né, tem um mercado que funciona. Mas também tá se desfazendo, né? Tá se desfazendo, o mundo tá caminhando... O mundo, na verdade, a gente fala assim que a gente é atrasado, mas o mundo tá ficando cada vez mais parecido com o Brasil, né? Verdade. Então, mas é porque essa narrativa, porque se você pensar bem, das narrativas, nos anos 30 os caras tinham três. Tinha o fascismo, tinha o comunismo já e tinha o liberalismo. A gente tinha três pra escolher. Depois da Segunda Guerra só tinha dois. Da Guerra Fria, ou se era comuna ou se era liberal. Aí caiu o muro de Berlim e você ficou com um. Não é que está há quantos anos a gente tem? Desde os anos 89. Foi isso que aconteceu, a queda do muro. Só o quê? Quanto tempo tem? Só se fazer as contas que a gente tem uma dificuldade. 10, 99, 10 anos... Oi? Hã? 29. 29. Então, 30 anos. É que dentro desse regime... 30 anos que só tem uma narrativa, que é o capitalismo. Que é o quê? Livre comércio. Livre comércio, você produz o negócio, eu produzo, a gente troca tudo. Agora o que aconteceu? Está virando... Já parece que as pessoas estão virando mais nacionalistas, mas também não vai funcionar. Então, é que dentro desse regime capitalista dá para ser várias coisas, né? Dá para ter mais serviço público, menos serviço público. Dá para ter aposentadoria. Muita gente. Tem vários... Tem várias gradações aí. Muita gente. Porque não tem como 7 bilhões... Não tem dinheiro para 7 bilhões. Agora a gente estava falando do regime capitalista, inclusive foi uma pergunta que eu fiz para o Paulo Guedes ontem, que a gente tem um capitalismo aqui com poucas empresas concorrendo. A gente tem uma qualidade de telefonia ruim, a gente tem uma qualidade de empresa aérea ruim, a gente tem uma concorrência muito pífia. A hora que abrir o mercado, então, é o que até o Amoedo falou isso aqui. Os bancos também. De abrir o mercado, de abrir para a Fintech, eles falam do tal do cadastro positivo, que é para circularizar a informação. Eu acho só que isso não podia estar na mão de três birros de crédito, que é o formato que eles estão desenvolvendo, mas precisa ter concorrência, abrir empresa, ter 15 empresas de telefonia, ter 15 empresas de TV a cabo. Hoje você tem 3 ou 4 empresas de TV a cabo que o serviço é tudo nivelado por baixo. Então, mal rolou. Mas esse negócio, você não acha que hoje o mundo é uma coisa só? O mundo é global hoje. Não, mas aqui... Você não tem esse negócio mais de um outro. Mas quando você quer contratar a empresa, você tem de telefone, você tem 3 ou 4 empresas aqui no Brasil que você consegue contratar, vai 5 que seja, você não tem opção. Se você quiser contratar empresas fora do Brasil, você não tem essa opção. Você quer contratar energia elétrica, por exemplo, a gente está falando aqui de outros países do mundo, tem questão de energias renováveis, de energia solar, de poder vender... Não tem país bom no mundo. Não, mas tem... Fala que país é bom. Não, não tem... Suíça, Japão... É o que a gente estava conversando aqui, modelos... Só que a Suíça também é pequenininha. Suíça é pequena. O Japão é pequeno, a Suécia... Não adianta falar em Suécia, Dinamarca... São países que são completamente diferentes do nosso modelo. É, parece que tem 5 milhão de habitantes. Aqui é, porra, gente... É, tipo, quando eu era adolescente, só tinha a Bamba que chute conga. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você acha, você acha, Pablo... Porque eu entendi o seu ponto, que você fala que está mudando... Eu não sei se é mais nacionalista, né? A gente vê muito na Europa isso aí que você estava falando. A Europa também está... A comunidade europeia, ela tinha uma ideia legal no início dela, né? O início da comunidade europeia era uma coisa bacana, mas parece que também não está virando, né? Não deu certo. O Brexit, a gente vê um monte de movimento europeu que está indo para um lado esquisito, né? Eu acho até curioso, até escrevi um artigo lá na Folha sobre isso, porque, aparentemente, o Bolsonaro era isso, né? Nacionalista, mas ele não é, na verdade. Quando a gente olha o programa dele, ele tem muito essa afirmação do verde e amarelo, da cor, mas, assim, defender emprego brasileiro, cultura brasileira, empresa brasileira, não apareceu muito no programa. Até eu acho um negócio bem curioso, assim, que ele parece que está meio ligado com esse movimento mais nacionalista, mas, no fundo, ele não está, né? O Paulo Guedes é um cara, assim, de abrir mercado e tal. Sim, é um cara liberal. É um cara bem liberal. Então, ele é um fenômeno, assim, meio diferente. Eu acho que a gente... Aqui no Brasil está surgindo um negócio muito forte com uma cara diferente disso que está acontecendo na Europa, que está acontecendo nos Estados Unidos com o Trump. É uma coisa muito própria brasileira. Então, mas você acha que, por exemplo, o mundo... Eu estava vendo uma teoria que ele fala o seguinte. O mundo, ele só vai pensar no mundo quando a gente tiver o aquecimento global e der merda no tempo, porque aí não vai adiantar. A gente vai ter que trabalhar junto. Não adianta o Brasil pensar de um jeito, o Trump pensar de outro e o Putin pensar de outro, porque aí a gente vai ser abalado como planeta, como negócio. se aí eles falam, aí vai ser uma nova... um novo movimento que o mundo vai ter. Né? Não sei. É meio apocalíptico, né? Mas é meio apocalíptico isso, né? Pug do milênio. A gente sabe. Mas não é, meu. É uma teoria do caos. Você só sofre quando você está realmente acontecendo. Marina. As pessoas não... Marina.